Para cantar essa moda, vou ter que tomar uma dose, não tem jeito Quando você quiser me encontrar Vai conseguir, sou fácil de achar, no mesmo lugar, eu vou ficar te esperando O ar tá legal, não saio daqui, pro fim de semana, pra me divertir Quando você quiser me encontrar, vai conseguir Eu nunca vi um anjo assim, tão perto Não vá embora, fique um pouco mais Vem, que a noite é uma criança, a gente fala e dança Só nós dois, não Não vá dormir tão cedo, que eu tenho tanto medo De acordar e não te ver nunca mais Vem, que a noite é uma criança A gente fala e dança, só nós dois, não Não vá dormir tão cedo, que eu tenho tanto medo De acordar e não te ver nunca mais De não te ver nunca mais